Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso projeto Matemática Nosso Universo Além dos Livros. E hoje estamos aqui com o professor Idoberto Cabral, ele que é formado na Universidade Federal do Ceará, fez mestrado no IMPA e doutorado na Universidade da Califórnia em Berkeley. É uma grande honra estar com o professor, ele hoje em dia faz parte do programa da pós-graduação lá na UFPE e é uma grande honra estar com ele aqui para a gente fazer essa entrevista. Seja bem-vindo. Então, professor, vamos falar agora um pouco sobre o seu período pré-universitário, o despertar matemático. Por que o senhor, no tempo da escola, que estava planejando para entrar na universidade, por que o senhor escolheu matemática? No secundário, na verdade, quando eu já estava no científico, eu tive um bom professor de matemática. E ele era meio severo e tal, mas estimulava muito o estudo da matemática. Eu fiz, então, vestibular para a engenharia na Universidade Federal. Na época, era a Universidade do Recife, simplesmente. Ele ficava na rua do hospício. Eu fiz o vestibular e fiz dois anos de engenharia. Então, a minha motivação preliminar foi durante o curso científico, chamado segundo grau hoje, eu acho. E, em seguida, tendo escolhido engenharia, que é um curso que requer alguma matemática, aprofundou essa familiaridade, ou essa vontade de estudar matemática. Enquanto era aluno da engenharia, eu frequentava a escola de filosofia num curso de um professor português, o professor Morgado, que trabalhava no Instituto de Matemática e ensinava na escola de filosofia. Então, eu assisti um curso ministrado por ele, de álgebra linear, mas o contato só ia aprofundando a vontade de fazer matemática, mas sem ser um estudante de matemática. Na engenharia, eu tive um professor também de formação matemática, que foi o professor Manfredo do Carmo. Ele acabava de voltar do doutorado dos Estados Unidos e ele foi professor de engenharia na escola de engenharia, onde eu fiz, então, o curso de cálculo com ele. E ele foi quem me estimulou a desenvolver mais os estudos de matemática. E, nessa época, ele ia, periodicamente, ao Ceará, onde ele orientava um seminário de geometria e topologia. E aí ele me falou sobre a estrutura do Instituto de Matemática do Ceará. E, como eu tinha, então, essa vontade de estudar matemática, a gente terminou fazendo a transferência da engenharia. Quando eu terminei o segundo ano de engenharia, eu passei para o terceiro ano de matemática, no Instituto de Matemática do Ceará. Então, através do contato com o Manfredo, eu, então, passei para ser um estudante de matemática, efetivamente. Aí, já num ambiente que era de... de matemática mesmo, não uma... uma matemática como instrumento para técnica, mas a matemática em si. Bom, lá eu tive contato com outro professor... que tinha estudado em Berkeley, chamado Ubirajara Alves, deu algum curso e tal, enfim. Eu tive, então, esse contato com o Ubirajara, e, posteriormente, isso, então, foi encaminhando para seguir depois para o INPA. Então, depois de dois anos, quando eu terminei a graduação por bacharelado de matemática em Fortaleza, eu segui para fazer o mestrado no INPA. Então, lá tive contato com outros matemáticos, e fui trabalhar durante o curso de mestrado. Eu trabalhei na PUC do Rio de Janeiro, entrei como professor assistente na PUC, e fiquei como professor e estudante de mestrado no INPA. Fiz o mestrado com o professor Elon Laje Lima, em topologia, e continuei o contato com o Manfredo e tal, e, nessa altura, também com o Jacobales, com quem eu fiz um curso antes de sair para o doutorado. E, então, segui para fazer o doutorado. E, então, fui para a Berkeley, numa ideia inicial de estudar geometria, porque eu tinha um contato grande com o Manfredo, e ele tinha um contato lá em geometria, em Berkeley. Mas, aí, eu assisti a um seminário do Steve Smeio, que acabava de chegar de viagens para o exterior. Então, ele deu um seminário, e aí eu me motivei muito com o seminário que ele deu. Ele transmitia as últimas pesquisas dele relativas à topologia e mecânica. Como eu tinha uma certa afinidade com mecânica, ou melhor, não era afinidade, era um desejo de estudar mecânica, já desde o colégio. Então, eu juntei o fato de que eu já estava com a formação teórica de matemática, e fui fazer, então, a topologia relacionada com mecânica. Terminei o doutorado, voltei, fiquei no Rio durante um tempo. Nessa altura, eu tinha saído da PUC. Aí, voltei para a Unipa, passei lá uns dois anos, e fui convidado pelo Fernando Cardoso, aqui do Recife, para vir para o Recife. E, nessa altura, a gente veio para Recife, e desde 1976, sou vinculado à Universidade Federal de Pernambuco. Então, essa foi a minha trajetória, em termos de formação e em termos de alguma conexão com o professor em algumas instituições. Acho que respondi, me alonguei muito, mas tudo bem. Foi muito bom, professor, foi muito bom. Todo mundo sabe, professor, que cada um passa pelas dificuldades, né? Cada um tem sua individualidade e passa por algumas dificuldades. Durante a sua graduação, professor, quais foram as, tipo, se houveram, tipo, e quais foram essas dificuldades que o senhor teve? Eu era de uma família pobre, não tinha recursos para... Mas, na época, você tinha um bom ensino nos colégios estaduais. Aliás, o bom ensino no nível colegial era ditado pelos colégios estaduais. Em Campina Grande, você tinha o Colégio Estadual da Prata, e aqui em Recife, você tinha o Ginásio Pernambucano. Então, esses colégios de ensino público, eles balizavam o bom ensino na época. Então, os colégios particulares, eles tinham que, de certo modo, se esforçarem para chegar a ter o nível de um colégio estadual. Então, na época, eu tive a oportunidade de, mesmo sem recursos, ter uma formação básica boa. Como eu falei, já do professor Gioia, no colégio estadual, e, posteriormente, na Escola de Engenharia, que também era uma escola pública. Então, o único problema que eu tinha era arranjar o que fosse possível para me manter, já que a família não podia estar dando o suporte financeiro. Então, vem a questão de bolsas, bolsas inicialmente não boas, são bolsas de iniciação e tal, mas que foram me permitindo superar essas dificuldades. Então, as dificuldades eram, basicamente, de ordem financeira. Então, na medida que eu fui obtendo as bolsas, aí as dificuldades foram diminuindo. quer dizer, você aí tinha o mínimo para sobreviver e poder se dedicar à matemática. Então, agora, a dificuldade de ordem não material, assim, não... Quando eu estava no Exército, eu tentei fazer um concurso passagem. A minha formação matemática, na época, era muito baixa. Eu estava ainda no secundário, ainda estava no colégio, e a minha formação em matemática básica era muito fraca. E aí, no concurso de sargento, a matemática me salvou, porque eu fui reprovado, eu não conseguia nem sequer entender o problema que estava sendo colocado lá. E aí, essa dificuldade, que seria, digamos assim, ter sido reprovado, uma das dificuldades, na verdade, tornou-se uma vitória. Eu terminei agradecendo ter sido reprovado nessa... Outras dificuldades, bom, dificuldades com... Por exemplo, no doutorado, eu saí... Eu não saí com vencimentos. Eu saí só com bolsa. E eu já tinha um filho quando a gente foi para o doutorado. E aí, eu só vivia da bolsa do CNPq. Quando meus colegas todos tinham o salário mantido, porque quando você era professor numa universidade, a universidade liberava e a pessoa ia com o salário. Mas eu tinha me desligado da PUC antes de sair. Então, eu fiquei sem... Na verdade, a PUC não liberou. Liberou sem vencimento. Então, eu fiquei... Então, isso era uma dificuldade, porque a bolsa era pequena. Nessa altura, nasceu outro filho. Então, eu tinha já dois filhos vivendo só com a bolsa, muito limitadamente. e eu fazia o cálculo da... Quando eu dividia o número de meses pelo montante da bolsa que eu ganhava, eu controlava. Hoje, eu posso gastar 50 centavos de dólar. Então, eu não comprava nada naquele dia. Acumulava dois, três dias e eu ficava com três ou quatro dólares. Aí, pronto. Agora, eu posso comprar um livro, uma coisa... Então, essas eram dificuldades. Mas eram dificuldades. Quer dizer, você vai levando, né? Isso, professor. E sobre a sua passagem pelo IMPA. Conte para a gente como é que foi o tempo que o senhor passou lá no IMPA. Cheguei no IMPA em 67. Fiz os cursos. Teve bons professores. Tinha a bolsa. Aí, fui convidado para ir ensinar na PUC. Com isso, aí, melhorou a situação financeira. Porque agora eu já era básico. Durante os dois anos, eu concluí. Em 69, eu saí para o doutorado. Então, no IMPA foi um aluno de mestrado que vai conseguindo manter um currículo que vai levando para frente para outras etapas. Legal, professor. Agora, a gente quer saber como foi trabalhar com uma pessoa que ganhou a Fields. A gente ficou sabendo disso aí. Aí, a gente quer saber como é que é. Não, veja, tudo isso é muito natural. A vida vai se sucedendo de maneira natural. Cada momento é um momento. Então, quando eu cheguei lá, eu ia, certo de que eu ia estudar com o Cherny, que era um geômetra bastante conhecido, que tinha sido orientador do Manfredo, e com quem o Manfredo contatou e com ele foram estudar mais dois colegas meus. Um era o Lucas Barbosa, do Ceará, João Lucas Marques Barbosa, que era um aluno do Cherny, e o outro era Plínio Simões, que era outro professor de Fortaleza e, portanto, que tinha conexão com o Manfredo. Então, essas pessoas ligadas ao Manfredo naturalmente iam para a Berk trabalhar com o Cherny. Então, a minha trajetória ia ser a mesma. Quando eu cheguei lá, como eu lhe disse, aí aconteceu aquele momento de estar presente num seminário que Esmeiro estava fazendo para fazer a sua abordagem de topologia mecânica. E aquilo me motivou muito. Então, assim que eu fiz o exame de qualificação, eu, naturalmente, fui lá e percutei. Se ele disse que tinha assistido o seminário, eu gostava de trabalhar com ele. Ele me aceitou, me deu um problema e pronto. Quer dizer, não tinha... Talvez eu nem soubesse, na época, que ele era a medalha fio. Era um dos pesquisadores que estavam lá e que eu gostei muito de trabalhar com ele. Pessoa extremamente acessível. Ele sempre trabalhava com a porta aberta. Sentava lá e ficava lá. Eu passava, posso, ele mandava entrar, discutia um pouco, saia. Sim, sim. Então, uma pessoa extremamente acessível. Informal. Dizia para todo mundo, me chamo de Steve. O nome dele é Stephen Smith, abreviado é Steve. Me chamo de Steve. Não tinha nenhuma barreira, nenhuma coisa distante, não. Natural. Professor, e antes do seu período de graduação, o que o senhor pensava sobre a profissão de matemático? O senhor já tinha noção de que o matemático faz pesquisa e ensina? Qual era a sua visão sobre o que é esse matemático? Veja, como eu lhe disse, deixa eu retroagir um pouco mais. antes do colégio científico, da etapa de três anos de científico de colégio, hoje não se fala científico, não. Acho que é segundo grau. Não sei como. Mas eu estudei numa escola que não era um ginásio. Era uma escola técnica. Escola técnica de comércio de Campina Grande. Então, era uma escola voltada para o comércio. Eu não tive bons professores de matemática lá. Na verdade, eu tinha um professor que era engraçado. Ele dava 40 propriedades de proporções. Você ficava decorando aquelas... Mas, nessa altura, a minha formação matemática era muito fraca. Como eu disse antes, eu fui fazer um concurso para essa gente, eu não sabia a área de um triângulo. que, felizmente, me levou a reprovar. Depois, no científico, é que eu comecei a realmente me dedicar à matemática. E aí, com o contato com esse professor, que era também professor de matemática na engenharia, eu fui me entusiasmando pela matemática. E, a partir daí, eu tinha vontade de fazer matemática. Então, eu vivia com aquela ideia de fazer matemática. Mas, até então, não. Eu não sabia nem o que era. que era matemática. Até na graduação, era totalmente... totalmente... fora do contexto matemático. No científico, não. Eu comecei... Esse professor começou a dar... Era um excelente professor, estimulava e tal. Vim fazer o concurso, não precisei de fazer cursinho. saí e terminei o científico, vim para cá, passei sem ter que fazer esse cursinho pela formação que ele dava. Então, professor, hoje em dia, o senhor está aposentado, né? pela Universidade Federal de Pernambuco, certo? E mais está que trabalha no programa da pós. A gente queria saber, professor, como é que fica conciliar hobbies, conciliar a vida pessoal com a pesquisa, com o ensino? Entendeu? O senhor tem uma trajetória longa, então o senhor sabe como dizer isso para a gente, né? Como é que fica... Esse negócio se fica meio complicado a gente separar a vida pessoal, ou se o senhor conseguia, tipo, dizer, não, aqui é trabalho, aqui eu vou relaxar, tenho minha vidinha, preciso descansar. Eu não distingo uma coisa de outra, não. Eu estou me trabalhando, é como se eu estivesse me divertindo. Veja, eu tenho quatro filhos. Dois nasceram na minha fase de formação. Um eu estava no Rio fazendo mestrado, e o outro eu estava nos Estados Unidos fazendo doutorado. Os outros dois só nasceram quando eu voltei para Recife. Porque a vida lá no Rio não é fácil. Então, eu não tinha carro, eu pegava a ônibus e levava a menina para a escola e tal. Então, eu tinha essas dificuldades. E quando eu cheguei aqui, mais dois eram uma casa grande e dava para fazer trabalho e lazer com a família. e tal, sem dificuldade. Então, eu nunca tive esse problema de... Veja bem, a minha mulher também é matemática. A gente se conheceu quando eu fui para Fortaleza. Ela era estudante de matemática lá no instituto. Eu cheguei com uma árvore de arribação num ambiente novo. E lá naquele contato, ela estava na mesma série que eu. E a gente, então, foi estudando matemática e, ao mesmo tempo, olhando a vida além da matemática. Então, quando a gente terminou o mestrado, o bacharelado, os dois saíram para o ímpar e faziam com bolsa dela também. Aí lá nasceu o primeiro filho. já faz uma diferença. Eu continuava no mesmo estilo de vida, mas para ela já era um pouco diferente. Então, eu tenho a impressão que ela nem chegou a terminar o mestrado quando a gente viajou para os Estados Unidos para fazer o doutorado. Lá nasceu outro filho. Aí, nessa altura, ela não tinha saído com o mestrado e já fazer um doutorado lá já era uma coisa difícil. E a coisa foi fazendo, diferenciando. Ela assumia essas coisas. Depois, quando a gente voltou do Rio de Janeiro, é que ela terminou aqui o mestrado. Aí fez concurso, foi professora da Rural. Então, essa ela ter partilhado a vida comigo ao longo dos tempos dessa maneira me ajudou. Quer dizer, quer dizer, eu não tenho nenhuma queixa de dificuldade de casa que estou com dificuldade. se tem que fazer serviço de casa, eu paro, vou fazer e tal. A vida é assim, não faz a mesma coisa. Está trabalhando aqui no birô ou a mesma coisa não. Geralmente, eu estou aqui no birô trabalhando. Então, se eu tenho que fazer alguma coisa, eu vou fazer. para mim é natural. Você vai dividindo de um jeito ou de outro. então, professor, o senhor pode contar para a gente um pouquinho sobre a sua publicação na revista Inventionis e se dá para explicar de uma forma bem tranquila para leigos a pesquisa que o senhor publicou nessa... A pesquisa é a seguinte, você tem os flores da mecânica celeste e os corpos orbitando gravitacionalmente e isso do ponto de vista de matemática é um sistema dinâmico e o sistema dinâmico tem o espaço de evolução dele e esse espaço tem uma topologia e compreender a topologia do espaço ajuda na descrição da dinâmica. Então, o meu problema foi estudar a topologia como a etapa para a dinâmica. Bom, eu estava fazendo o doutorado quando... já avançado na tese quando o meu orientador foi para a França. Ele foi fazer uma... Passou um tempo no... Instituto de Autos Estudos Avançados lá da França, hein? Bice e Rivete. E aí, eu ficaria esperando que ele voltasse quatro meses depois e eu iria com ele para escrever a tese enquanto estivesse lá. E eu optei por essa segunda opção, possibilidade. Vendi tudo que tinha para pagar as passagens e sair com dois filhos lá para... E lá eu me dediquei, fiquei com um louco para concluir aquela redação. E eu ia avançando na redação e à medida que eu ia escrevendo, eu dava para um setor de publicação do Instituto. Eles tinham um excelente apoio para fazer as suas publicações e eu ia escrevendo e gradualmente aquilo tomava um corpo. E foi uma tese com um número de páginas bastante reduzido, no final deu 14 páginas e o diretor do Instituto era um matemático chamado Kipa Kaipas e ele perguntou quer publicar, ele era editor desse periódico e era claro que era então ele ele bom, quando eu terminei a redação apresentei ao Ismael ele achou boa, achou estava bem a tese estava praticamente redigida já na forma de um artigo pela própria instituição mas eu não tive que mais uma vez um processo natural quer dizer está no lugar certo na hora certa e aí saiu sem maiores quer dizer o próprio editor da revista convidou para publicar e vamos nessa agora entendi como foi bem professor o senhor tem algum conselho para dar para o pessoal que ande meio em dúvida quantos devem entrar no curso uma pessoa que já ficou olhando o curso de matemática meio de longe vai ficar um pouco assim meio lá meio cá não sabe se vai querer realmente fazer matemática ou não você tem algum conselho para essas pessoas não eu não sei dar conselhos atenda a sua aos seus desejos íntimos quer fazer aquela coisa tem vontade de fazer aquilo faça quer fazer matemática procure fazer matemática estudando se dedicando como matemático vai fazendo do mesmo jeito que você leva a vida como no geral veja você pode ter empecilhos para para fazer uma coisa por exemplo quer fazer matemática gosta de matemática mas situações diversas bota uma pedra no caminho aí você termina desistindo não faz matemática como não faria qualquer outra coisa quer dizer faça faça o que o seu o que você faça faça a vida sempre de maneira natural essa certo certo e para aqueles que já estão no curso de matemática qual é o conselho que o senhor daria para que eles continuem firmes e não desistam perante algum problema durante o curso veja uma vez escolhida uma opção de vida você busca fazer o melhor possível então digamos como aluno de matemática procura fazer um bom currículo aprender as coisas é ser ser curioso e ao mesmo tempo vontade de aprender e se tiver obstáculos pela frente tentar contornar esses obstáculos a vida é cheia de obstáculos não vai ser uma coisa às vezes os fatores se somam e vão lhe levando em uma direção positiva às vezes em uma direção negativa e quando for em uma direção negativa você vai ter que não ser o corpo um pouco para sair daquela situação mas quer dizer você quer fazer matemática faça mas faça bem e de forma que esteja satisfeito se está fazendo matemática e está satisfeito não faça se está fazendo e está satisfeito aí faça cada vez com mais entusiasmo e de maneira séria e então isso vai recompensar o salário de um matemático de um professor de matemática de qualquer disciplina essas coisas mas dá para levar dá para levar um salário de universidade dá para levar de colégio menor mas não tem um conselho o conselho é viva o que você está fazendo se está achando bom toque para frente se tiver dificuldades às vezes surgem dificuldades em forma abstratas às vezes surgem dificuldades de formas concretas na figura de outras pessoas mas isso aí levando contornando eu acho que faça estude para se sentir bem estude para servir bem estude para levar uma vida agradável não não se martirize quando quando Arquimedes morreu na praia traçando círculos e um soldado meteu uma espada nele ele estava fazendo aquelas coisas ele estava se sentindo bem aí veio aquele aspecto da vida ali naquela hora acabou toda a alegria que ele tinha em fazer aquelas coisas enquanto não tivesse aquilo ali ele ia eternamente riscando as praias descobrindo então se está satisfeito toque para frente que a recompensa vem porque a sociedade é organizada no sentido de que a construção do conhecimento humano faz parte da evolução da humanidade a matemática é uma dessas coisas então apesar de ter gente que não considera a ciência em particular matemática mas mesmo em geral como relevante é fruto do caminho do homem ao longo de sua história a humanidade caminha construindo e a matemática é uma dessas formas de construção então se está satisfeito em fazer isso faça de maneira que pessoalmente lhe recompense que recompense socialmente e tente vencer os obstáculos tem mais o que dizer não certo professor muito 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 obrigada pela disponibilidade por aceitar você é uma honra demais para a gente a gente que é aluna do bacharelado então quanto mais a gente sabe da história de vida dos outros professores dos conselhos que todos os professores que já passaram por uma trajetória darem para a gente quanto mais a gente saber essas coisas é melhor porque de fato como o senhor falou a gente vai contornando contornando as dificuldades e seguindo em frente buscando sempre aprender mais e mais estudar bastante para que a gente consiga chegar lá e aprender não só aprender aprender e passar o conhecimento da matemática para todas as pessoas da forma mais da forma mais honesta possível sabe é muito importante futuramente as pessoas entram e passam a julgar os outros e nesse julgamento ele tem que ser muito honesto ele tem que levar em conta que a outra pessoa então é preciso mas faça seriamente honestamente e tentando ser se recompensar no que faz espero que eu tenha transmitido bom isso aí de certo modo é minha minha maneira de ver o mundo pronto professor essas foram as perguntas né mais uma vez a gente agradece pela sua disponibilidade foi muito legal conversar com o senhor então gente esse foi o vídeo da entrevista com o professor Ederberto lembre-se de se inscrever no canal e deixar o like no vídeo para apoiar nosso trabalho e de se inscrever no nosso instagram arroba proje.universo matemático é isso até o próximo vídeo e tchau 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 tchau